Hora de dar alta na paciente. Enquanto estão preparando as coisas, a sala para a próxima cirurgia, a gente vai ver se o paciente de ontem está bem. A cirurgia de hoje vai ser uma lipoaspiração. Essa paciente me procurou, já tinha realizado uma abdominoplastia e ela não tinha feito lipo junto com a abdominoplastia, então ela precisava de uma mudança do contorno. Ela tem um volume bem grande aqui na lateral, como se fosse uma orelha da abdominoplastia e uma flacidez em região de coxas na lateral, culote. Então, além da lipoaspiração, a gente vai estender a cicatriz dela da abdominoplastia até atrás no bumbum e retirar todo esse excesso ali da lateral dos flancos. Vai ser uma cirurgia grande. Vamos começar agora. E aí E aí E aí E aí Foi uma lipoaspiração desafiadora. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa paciente tinha muita flacidez de pele, um quadril muito largo, motivo pelo qual também a gente teve que retirar a pele nessa região. Mas a lipoaspiração na pele flácida é uma lipoaspiração muito difícil para a gente manter todas as camadas uma aspiração bem regular. Será que dá para entender? E a gente, nesses casos, usa a tecnologia do aquecimento para poder fazer com que essa pele encolha. Só que essas tecnologias, nenhuma delas faz milagre. Elas ajudam a retrair um pouco a pele, mas nenhuma delas promove uma retração tão importante, principalmente em pacientes com um grande sobrepeso ou com a pele ainda muito pesada. Então, as tecnologias vêm para ajudar, mas não resolvem 100% o problema. Outra característica da lipo em pacientes com flacidez é que a pele, ela entra em cada espaço que foi lipoaspirado. Isso pode conferir no pós-operatório algumas irregularidades. E aí, nesse caso, o tratamento é ajustar essa pele, é melhorar a condição dessa pele para que ela, com tensão, ela faça uma adequação do volume que foi inspirado na parte profunda de forma regular. A mulherada está dominando o centro cirúrgico. Olha que graça. Eles atendem criança também. Então, gente, a única pessoa que não passa frio durante a cirurgia é a paciente, tá? Que anestesista fica aqui, ó, morrendo de frio. afinal de contas, a paciente tá com manta térmica, tá com soro aquecido. Agora eu tô aqui, ó, com esse capote aqui pra me aquecer e tô com um probleminha hoje aqui, ó. Olha só. Sacanagem. Caralho.